Então, muita gente está aqui, está cheia de conhecimento, entendimento, discernimento, sabedoria, conhece a doutrina, sabe medir, julgar, condenar, mas não vale, isso não vale nada, não vale absolutamente nada ter conhecimento, se você não vive, não pratica a justiça do Senhor, você não é servo dele, servo da humildade, servo da mansidão, servo da diligência, servo do fundamento, servo do pai e do filho, servo do Espírito Santo, servo das virtudes, você não é servo da justiça, da verdade, você não é servo da piedade, da fraternidade, da caridade, você não é servo do perdão, já era, irmão. A CIDADE NO BRASIL